Fortaleza recebeu com muita animação os Jogos do Mundial. Para ajudar no transporte dos torcedores, um novo terminal de passageiros marítimo e rodovias ampliadas. Uma estrutura nova com vista privilegiada. O novo terminal de passageiros do Porto do Mucuripe está em fase final de acabamento, mas já está em operação. Esse terminal está com 93% das obras já concluídas. Hoje nós temos uma estação de primeiro mundo para receber os passageiros. Outra ação foram obras de mobilidade na cidade. Vias foram ampliadas, um túnel e uma rotatória no entorno da Arena Castelão facilitam o deslocamento dos veículos. Ainda este ano, a região vai receber linhas de corredores exclusivos de ônibus, os BRTs. A ideia é modernizar o sistema de mobilidade, o sistema de transporte mesmo da população, para que elas se sintam motivadas a deixar o carro em casa e usar o transporte público. E ao mesmo tempo, dotar as pessoas que já optaram pelo transporte público de um transporte mais confortável e rápido. Logo ali do lado, o palco de seis Jogos da Copa do Mundo. E o mar de gente que foi para a Arena Castelão nos dias das partidas, seguiu num ritmo animado. Desse ponto, que fica a cerca de um quilômetro e meio do estádio, muita gente seguiu a pé. Mas para os torcedores com mobilidade reduzida, idosos e crianças, tinha esse outro ônibus que deixava na porta do estádio. Uma maravilha. Eu estava sofrendo, vindo a pé. É um benefício grande para o relinho, né? Nas proximidades da Arena, lá estavam os voluntários para orientar os torcedores. Durante a Copa, cerca de 400 atuaram em pontos importantes da cidade. Na verdade, o programa, ele não acontece só aqui no Castelão. Ele acontece em outros pontos, existem outros pontos de atuação. Além disso, tem o posto médico, né? Que o voluntário também faz esse trabalho, se alguém passar mal, ele conduz. E antes, durante e depois dos jogos, uma equipe não para. Cerca de 100 catadores que fazem coleta seletiva já recolheram mais do que o previsto. Cerca de uma tonelada e meia de lixo reciclável por dia. As pessoas nos procuram, elas vêm até os catadores, entregam material reciclável. É um benefício interessante e a gente acredita que isso possa se tornar um legado para a cidade de Fortaleza em termos de coleta seletiva.